Eu sou o Rafael, criador do Project Space in Movement. Sou um dos integrantes da Expedição Pachiamama, o nosso projeto. E aí, esse daqui é o Renato, do blog Atacalcume. Conheci o Rafael na internet, viajando em outros sites. A gente descobriu que, por coincidência, a gente estava indo para o mesmo lugar, na mesma época. E acabamos juntando os dois projetos e criando uma Expedição. O porquê da Bolívia, que você havia perguntado. Eu acho que é um país que, primeiro, está perto da gente aqui, que é repleto de oportunidades de alta montanha. É um país que respira uma cultura fantástica, é um país de cores muito bonitas. A preparação está sendo feita, basicamente, de três formas. Vamos pensar assim. Tem um preparo físico, tem um preparo psicológico, tem um preparo técnico. Aí, a gente vai fazer um curso. No nosso itinerário, a gente se propôs a fazer um curso. Primeiro, um curso de alta montanha. São uns oito dias do Grupo Condoriri. Nesse curso, a gente vai aprender várias técnicas de escalada em gelo, de montanhismo. E vai ter um cume de batismo, um pequeno alpamaio. A partir disso, se a gente tiver condições psicológicas, técnicas e físicas, a gente quer continuar com esses objetivos de alta montanha e fazer o oi na Potosi. Apoio técnico, apoio de equipamento. Nesse sentido, de todos os e-mails que a gente mandou, que foi de 150 para mais, a gente acabou tendo um retorno de menos de 10%. Mas o que a gente queria agradecer muito é as empresas de divulgação, os portais, blogs que estão ajudando. Principalmente o blog de escalada, que está ajudando bastante. O portal alta montanha, específico para montanhismo aqui no Brasil. Um dos poucos que fala sobre isso. O Webventure, que também vinculou alguma matéria nossa. Tentar trazer um pouco do montanhismo para o Brasil, que hoje só se fala em futebol, só se vê futebol na TV. E tem muito pouco espaço para o esporte outdoor. Acho que seja ele qual for. E, principalmente, trazer isso um pouco para a vida de cada um. Seja para mim, para a do Rafael, ou para as pessoas que entram no meu portal, no Rafael, ou assistem esse vídeo. Para que possam tirar dessa experiência algo de proveitoso para a vida de cada uma dessas pessoas. Música 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 Música